Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Sorteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava várias queriam me dar E eu respeitei, traí ou não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, né? Se não, homem não aguenta Durar, 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 durar na segunda Morena na terça Quarta vem a uiva, quinta eu pega a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papá? Se não quer chifre, é só não namorar Só parei de trair, depois de terminar Me relacionar, me relacionar Isso não vai constar Namorar não dá, não, não Não falando por aí, bagulho sério Não se esqueça, chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Não falando por aí, bagulho sério Não se esqueça, chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mundo girou, e eu tive que aceitar O tempo passou, e eu passei a serrana Não era ela que eu deveria amar Não era ela, foi que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteira agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Ai, como eu tô bandida 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 Olha quem chegou aqui Veio querendo de novo Tava jogando o prato Agora jogo pro povo Falei pra não me mandar Mensagem no celular Já cansei da sua cara Chega, sai pra lá Tá, tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Ai, como eu tô bandida 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 Ai, 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 ai Eu tô bandida Ai, 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 ai E agora Não adianta me ligar E não chora Sai, beco, vai pra lá Que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Tô bonito, tô, né? Quem mandou te terminar? Tô bonito, tô, né? Quem mandou te terminar? Tô bonito, tô, né? Quem mandou te terminar? Tô bonito É como diz aquele ditado, né? Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Só quem quer mandar seu ex pra puta que pariu? Vem comigo assim, ó Ih, caralho Vem, vem Agora fudeu Fudeu, fudeu Vai! Oh, oh, oh Tu quer saber o que eu acho do meu ex? Tu quer saber o que eu acho do meu ex? Eu não perdi Eu me livrei Eu não perdi Eu me livrei Foda-se você e todo mundo também Vai pra puta que pariu e pra bem longe de mim Não adianta, vim bem pintado de ouro Eu sinto te informar, mas você tá fora do jogo Quando eu te quis, tu não me deu moral Eu te amei, mas você me tratou mal Agora diz que quer voltar pra mim Entra na fila que eu tô muito bem assim Entra na fila que eu tô muito bem assim Que isso, amor É como te...